Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só o que eu tô mostrando hoje aqui. Esse vídeo, esse canal é só de palavra e oração, mas eu tô fazendo uma coisa diferente aqui. Eu comprei cebolinha e salsinha e vou ensinar como vocês fazem pra não murchar dentro da geladeira, pra não ficar amarela. Isso aqui é cebolinha, ó. Eu deixei ela meia graúda, mas dá pra cortar mais medinha. Salsinha e cebolinha. Pica tudo e coloca dentro de um saquinho ou de um pote, né? Eu põe assim dentro de um potinho assim, ó, né? Ou se não, dentro de um saco clássico, assim, sabe? E coloca no congelador, congelar, que aí não seca, não fica amarela. Aqui tem uma folhinha meio amarela aqui. Fica legal, dura bastante, né, gente? Deixa congelar no congelador e não estraga, né? Dura bastante. Se deixar dentro do saco clássico, dentro da geladeira, sem cortar, ela fica amarela. Tá entendendo? E aqui esse é de couve, ó. Dois molhos de couve. O molho é meio pequeno, mas eu cortei e pico ela assim e deixo dentro da geladeira. Que é pra não murchar, pra não ficar seca. Amarela, pra não amarelar. Olha só, legal, pessoal. Dá pra cortar mais medinha ainda, mais fininha se você quiser. E aí você vai tirando aos pouquinhos pra fazer, né? Não precisa fazer tudo de uma vez. Aqui é couve. Bem fininha, ó. Tá entendendo? E aqui a cebolinha. Essa cebolinha, ó, eu deixei minha... Dá pra cortar mais fininha. Bem fininha. É aquela... Começou a merder os olhos. E fica legal. Bota dentro da geladeira e não... E não amarela, não seca. E é isso aí. Fica... Só que a cebolinha... A cebola... Arde às vistas. Me ardeu às vistas agora há pouco. Ficou legal, ó. Agora eu boto dentro do saco plástico, agora este. Se eu for sinônimo. É... Num pote. E dentro da geladeira. Cair no Instagram. O que vocês acharam? Escrevam aí nos comentários o que vocês acharam. Da ideia. Não sei se alguém sabe. Ó, dá um tanto assim. Bastante, ó, gente. Ó. Hum. Parece pouco aqui, mas não. Dá pra fazer umas... Umas três vezes. Dá pra fazer. Ó. E a cor murcha. Ela murcha, né? Já vai fazer, ela murcha. Mas... Dá pra fazer, ó. Bastante. E aqui eu vou achar um saquinho plástico. Agora que eu vou botar. Posso misturar a cebola com a... Com a sal, senão não tem problema. Amém, pessoal? Esse meu vídeo de oração e de palavra. Mas eu... Eu fiz. Eu senti no coração de fazer. Eu acho que não tem problema. Um vídeo diferente, né, meus irmãos? Deus abençoe você. Tenha um bom dia. Se inscreva no meu canal. Clica aí na mãozinha. Dá um joinha aí pra mim, meus irmãos. Amém? Dá um joinha assim, ó. Pra mim. Amém? E... E só se inscrever é muito ruim, né, pessoal? Mandaram... Eu tava crescendo demais o meu canal. E de repente caiu a metade, né, pessoal? Agora eu tô indo devagar. Tô indo devagarinho, né? Não precisa correr pra crescer. Amém? Que Deus abençoe você. Tenha um bom dia. Se inscreva aí no... Escreva nos comentários o que você achou. Amém? Estou aqui, ó. Deus abençoe você. Escreva nos comentários. Glória a Deus. Até... Até o próximo vídeo. Amém? Amém?